Você lembra do Zizal? No começo de 2012, o Corinthians, que recente tinha vencido o Campeonato Brasileiro, resolveu contratar um jogador chinês. Chegando ao Brasil, vindo do Nanchan, o novo reforço do Timão era Zizal. E claro que a vinda do Zizal gerou diversos memes, inclusive entre os jogadores do Corinthians. O mais famoso deles foi quando o Emerson Shake fez uma paródia de um comercial da Caixa, brincando que o Zizal conseguia ler as palavras das publicidades. Dá uma olhada num trechinho do vídeo aí. Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Antes de voltar pra China pra jogar pelo Beijing Guan, o Zizal ainda namorou uma atleta do Palmeiras, um dos grandes rivais do Corinthians. A jogadora de tênis de mesa, Guilin, era naturalizada brasileira e também tinha vindo da China, e na época assumiu um relacionamento com o Meia do Timão. Apesar de ter gerado uma grande movimentação na época, por ter sido uma contratação tanto diferente, o jogador fez apenas cinco jogos pelo clube, três pelo Brasileirão e dois pelo Paulista. Zizal acabou, inclusive, não sendo inscrito nem na Libertadores e nem no Mundial de Clubes de 2012, ano em que o Corinthians venceu as competições.